Fala aí galera do Tendroid, beleza? Hoje eu venho ensinar a vocês a como manejar arquivos Android diretamente do seu PC usando o aplicativo N-Trans. Primeiramente o link de download dele vai estar na descrição do vídeo, é só vocês clicarem e baixarem. Pode ser feito quanto para Android e para iOS também. Então pessoal, vocês vão ter que ligar a depuração USB, ligar o modo transferência de arquivos e ligar, é claro, usar como dispositivo MIDI. Assim ele vai instalar os drivers e o programa em si no seu celular. Após ele instalar, o seu celular vai fazer esta tela aí, dispositivo conectado. Aí é só você fechar o aplicativo, já que eu estava com pressa ou usei o gerenciador de tarefas, você fecha o aplicativo ou reinicia o seu computador. E aqui você pode acessar os seus arquivos do seu celular. Demora um pouquinho para iniciar. Após isso ele vai pedir para você clicar em aceitar as permissões. Vocês vão ter que clicar em allow ou permitir. Eu vou mostrar aqui no dispositivo no canto esquerdo da tela. Vocês tem que clicar em permitir em todas as funções. Depois disso você só pode clicar no MyFalse, que é os meus arquivos. E você pode ver todos os seus arquivos, inclusive abri-los dando duplo click. Ou apagá-los, renomeá-los, criar uma nova pasta. Você se quiser também pode transferi-los para o seu computador também. Isso é ótimo, útil para caramba. Aqui eu vou mostrar outras funções também. Tem a função clonagem de dispositivo. Eu não tenho um celular Android. Mas basicamente você clona tudo o que você tem no seu celular para outro celular Android. Tipo aplicativos, contatos, programas, filmes e música. É como se você trocasse de celular e não quisesse perder todos os arquivos. Aí você transfere tudo para outro celular. Já que aqui a gente não tem dois celulares, então a gente está usando o computador para fazer isto. Aí como vocês podem ver, eu fiz uma transferência de um arquivo. Quando você transfere a data, vai para cá. Aí que eu peguei os toques do meu celular. É bem simples, fácil. Aqui você pode adicionar conteúdo. Tradução, se você quer instalar um aplicativo, colocar uma música. É só clicar em abrir. E ele vai instalar para você qualquer aplicativo, música ou qualquer coisa que você queira no dispositivo. Deslizando para baixo, você pode ver todos os seus aplicativos. E até mesmo desinstalá-los todos ao mesmo tempo. Sim, você pode fazer isso sem a necessidade de qualquer root. Chato para fazer no seu celular. Só basta encaixar e desinstalar os aplicativos selecionados. Clique em sim e pronto. Seu aplicativo que você não queira estar instalado, foi removido. E a mesma coisa pode fazer com os vídeos e as músicas. Ah, e outra coisa que eu já ia me esquecendo. Ele pode fazer downloads de vídeos no YouTube, Vive, Instagram, BBC e Snapchat. Vários outros vídeos. Aqui eu vou pegar o meu canal, é claro, para não dar nenhum direito. Eu vou escolher o canal Eu Tenho Android. E eu vou selecionar aqui um vídeo para fazer o download. Lembrando que o tempo de download varia de acordo com o tamanho do vídeo. No caso, 5 minutos, levou 10 minutos para fazer o download. Então, você pode fazer vários downloads e transferir para o seu computador ou para o seu celular Android. Quando você copiar, é só clicar em download e ele vai enviar para os downloads. Bem, após ele fazer a análise, vocês podem ver aqui no canto superior, que vai aparecer um ícone ali, uma bolinha, girando. Que isso aí significa que está fazendo os downloads. No caso, está baixando em MP4, 5 minutos, em HD 720p. É um bom aplicativo e programa para administrar o seu celular. Então, galera, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal. Obrigado por terem assistido. Falou! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.